Sonho de vencer, um sonho de chegar Um sonho de fazer valer a pena cada luta Cê tem que acreditar, não importa o lugar Eu sei que os dias são difíceis, não se entregue escutar A glock tá destravada, a alma vem carregada Alguma coisa tá errada, e o sonho de paz acabou Os pais nunca entendem nada, é o preço de uma piada Quanto custa sua risada, me diz se é o país que sonhou Quantas tragédias você ainda precisa ver Pra entender que pra sonhar primeiro é preciso viver Entender sobreviver, tudo que pode acontecer O destino não existe, o ódio mata sem escolher Somos partes do caminho, caminhando em busca da vida Somos honestos, tão vazios como o silêncio na batida O mundo é vigarista e o inimigo faz seu papel Enquanto cê tá na terra, sonhando em viver no céu Eu sonhei com fotografias de um futuro no mausoléu Onde a vida foi resumida num pesadelo cruel E se eu contar, muitos não vão acreditar Foi ontem à noite quando eu comecei a sonhar Eu soava frio, normal, até parecia real E se eu disser que te vi lá, acredite que é surreal Que tal se pôr em prática, faz surgir ao real Legal, mil graus, geral É ser sobrevivente e nunca ser descrente O mal tá logo à frente esperando um erro da gente Mas quem me dera a vida inteira fosse bela Tipo a Bela e a Vera, o filme que me emocionou Hoje o baile é Mandela e a Cinderela é a mãe Nutella Novinha ali da favela, no embalo lança levou É que eu manifesto, se não sem ao certo Se todo protesto aqui na terra irá tudo A tua quinta destravada A alma vem carregada Alguma coisa tá errada E o sonho de paz acabou Os pais nunca entendem nada É o preço de uma piada Quanto custa a sua risada Me diz se é o país que sonhou Sigo na busca de um sonho, irmão Se hoje ainda não realizou Amanhã sonho de novo Persistência é minha chave Que abre os caminhos que devo seguir Pode crer? Você não sabe o que eu passei Em busca de um sonho Você não sabe o que eu perdi Em busca de um sonho Um sonho de vencer Um sonho de chegar Um sonho de fazer valer a pena A cada luta Você tem que acreditar Não importa o lugar Eu sei que os dias são difíceis Não se entregue escutar Tô na busca de um sonho, irmão Acelerado, pique as batidas do meu coração Vivo esse sonho Colando nas quebradas De Minas a São Paulo Onde o rap estrala Não tô pelo momento Minha cara não é essa Minha visão, mas que vai longe Da laje e da favela Sentimento em cada linha Segue causando efeito De mostrar pro nosso povo Que habita aqui no gueto Milhares de sonhadores Que é o melhor pra família Na direção da luz Que brilha no fim da trilha Ostentei a paz no mundo de guerra A resenha dos maloca Não caí de paraquedas O olhar já revela A sede de conquista Creio que todos sonham em ter algo na vida Tô pelos guerreiros e as guerreiras de fé No mar de ambição Nadando contra a maré Entre a decepção e a vontade de desistir Surgiu a resistência e a perseverança em evoluir As notas tocaram na alma E foi isso que transmiti Sigo muito grato por hoje estar aqui Forte abraço irmão Forte abraço irmão Boa aí pra nós Fiz essa de coração Pra todos que sonham com futuro melhor Acredite Você nunca está só Você não sabe que eu passei Em busca de um sonho Você não sabe que eu perdi Em busca de um sonho Tô firme e forte aqui na luta Porque a fé move montanhas E a verdade é que a vitória Sempre teve escondida Venço e todo sofrimento São obstáculos da vida Só observe e fale menos Porque a paz interior Nunca vem do nada E tudo que eu tenho Eu conquistei na raça Não confunde e não embaça Aqui nessa parada Nada vem de graça Nada vem de graça E o que me impede de sonhar De realizar De acreditar Que um dia vai melhorar Tudo que eu posso imaginar Ver minha família bem Antes que eu possa voltar E foi assim que eu aprendi Disposição e aprendizado Se vê por aqui Ou com o passar dos anos Truta Essa corda arrebenta Então me diga quanto tempo Cê vai resistir Eu já cansei de ver ladrão Roubando do povo E na quebrada Falta escola, saúde, opção O sonho é muito grande Um sorriso no rosto Pra 99% em população Um sonho de vencer Um sonho de chegar Um sonho de fazer valer a pena A cada luta Cê tem que acreditar Não importa o lugar Eu sei que os dias são difíceis Não se entregue Escuta A clock tá destravada A alma vem carregada Alguma coisa tá errada E o sonho de paz acabou Os pais nunca entendem nada É o preço de uma piada Quanto custa sua risada Me diz se é o país que sonhou Eu acho que você tá